Como que é possível fazer uma mudança de forma suave? Olá, tudo certo? Aqui é o Rafa e eu ajudo as pessoas a transformarem suas vidas. E no vídeo de hoje eu quero trazer uma ideia que eu usei hoje por acaso e eu quero te explicar ela. Eu vou tentar aqui ser o mais simples possível nessa explicação. E você pode usar essa ideia para conseguir fazer uma transformação ou para fazer um caminho que você queira seguir mais suave, mais simples e mais aproveitável. Rafa, me explica aqui o que é isso tudo aí que você está dizendo. Legal, vamos explicar então. Olha só, a gente tem duas mentes. A gente tem duas mentes. Uma dessas mentes é consciente e a outra mente é a mente inconsciente. Esse aqui eu vou falar bastante disso, de mente consciente e mente inconsciente, porque já faz um bom tempo que eu venho aprendendo sobre hipnose e também sobre outros assuntos. Mas vamos lá, mente consciente e mente inconsciente. Muitas vezes a gente quer fazer uma mudança e essa mudança a gente quer fazer porque conscientemente a gente consegue perceber que a gente quer aquilo. Vamos dar um exemplo que talvez você entenda bem que é Olha só, Rafa, eu quero muito ser rico, mas parece que tem algum bloqueio, parece que tem alguma coisa que não me deixa ser rico. Porque eu até posso ganhar bem no trabalho, posso ganhar lá os meus 5 mil reais por mês. Mas, no final das contas, eu acabo gastando tudo. Legal, então se isso acontece com você, ou se você consegue perceber pessoas que acabam tendo comportamentos irracionais em relação a dinheiro, o que acontece é que a mente consciente, ela pode querer muito ser rica e querer emagrecer e querer meditar, querer fazer um monte de coisa. Mas se o subconsciente não estiver alinhado, não estiver querendo a mesma coisa, é bem provável que a gente vai começar a ter bloqueios em relação àquilo. E aí, eu gosto de trazer uma analogia para isso, que é uma analogia que eu encontrei no livro Switch. Na verdade, não sei se tem uma tradução em português, mas o livro se chama Mudança, ou Switch, é ligar ou desligar a luz. Bom, mas a ideia básica do livro, ou a analogia que eles trazem no livro muito bem, é a seguinte, a mente consciente é como se fosse uma pessoa que está lidando o cavalo, e nós temos um elefante. Então, vamos lá, nós temos o domador, domador e o elefante. Esquece o cavalo, domador e elefante. E aí, o que acontece é que nós, como mente consciente, a gente tem que dar uma direção para esse elefante seguir. Vamos lá, vamos tentar explicar aqui. A mente consciente, ela é muito lógica, ela é a mente que a gente usa para ler, ela é a mente que a gente usa para pensar, ela é a mente que a gente usa para fazer um cálculo mais difícil. Essa conversa aqui que a gente está tendo, ela só é possível porque a gente tem essa parte do cérebro que é consciente. E a gente tem o subconsciente, que é muito mais emocional, que é muito mais sentimento, que é muito mais emoções. E aí, o que acontece? Nessa analogia, o consciente é aquele cara que está em cima do elefante e está dando direção para o elefante. E o subconsciente, ele é muito mais forte, ele tem muito mais força realmente. E ele está aqui, só que o que acontece? Do zero até os sete anos de idade, o que aconteceu na nossa vida é que a gente recebeu um monte de crenças, um monte de ideias. A gente aprendeu um monte de coisa nesse período do zero até os sete anos de idade. E aí, tudo isso foi direto lá para a mente do elefante, para a mente subconsciente. E essa mente do elefante, ou essa mente subconsciente, ela tem várias crenças, então, e ela vai seguir a jornada que ela acredita ser melhor para ela. E o melhor para ela mesmo é ela tentar proteger tanto ela quanto o domador, quanto o cara que está ali em cima do elefante. Legal! Então, se você quer ficar rico, se você quer, por exemplo, gravar vídeos como esse que eu estou gravando agora, você precisa muito bem, você precisa fazer essas duas mentes, tanto o domador quanto o elefante, entrarem em sincronia. e conseguir seguir por um caminho certo, seguir pelo caminho que o domador aqui está decidindo. Então, o domador, ele vai escolher o caminho e ele precisa trazer o elefante, mostrar para o elefante que eles podem seguir o mesmo caminho e de forma mais saudável. Legal, Rafa! Como que eu faço isso, então, para trazer o consciente e o subconsciente e fazer os dois trabalhar junto para seguir o mesmo caminho. Como que você faz isso? Você faz isso ao, de fato, voltar lá atrás. Bom, isso aqui é um pouco difícil de explicar, porque talvez eu precise de mais tempo, mas de forma bem simples. Hoje, durante a minha trajetória de ônibus até essa praça que você está vendo agora, eu trabalho aqui perto, então daqui a pouco eu já vou ter que entrar ali no trabalho, mas eu resolvi parar aqui um pouco para gravar esse vídeo e mais um outro. Mas, vamos lá, a ideia é bem simples. Nesse trajeto de ônibus, eu consegui acessar um estado mental um pouquinho diferente, que eu poderia trazer aqui um estado de hipnose, um estado hipnótico, mas é um estado relaxado, um estado tranquilo, e eu consegui ter uma conversa, uma conversa com essas duas pessoas, com essas duas grandes mentes, a mente consciente e a mente subconsciente, e eu confesso que nem sempre é fácil ter essa conversa, nem sempre é fácil fazer isso sozinho. Então, muitas vezes é importante você ir atrás, encontrar um profissional para te ajudar com isso, e esse profissional pode ser um hipnoterapeuta, pode ser um coaching, pode ser um psicólogo, mas vamos lá, a ideia bem simples que eu fiz hoje, nesse trajeto do ônibus, foi uma conversa, foi tentar ir lá no fundinho, no fundinho do subconsciente aqui, do elefante, e perguntar, cara, olha só, eu sou o consciente, tá? E esse meu consciente, hoje em dia, ele quer gravar muitos vídeos, por quê? Porque eu quero voltar a fazer vídeos no canal, porque eu quero crescer um negócio que tem base com isso, meus vídeos no YouTube, e esse aqui é o meu consciente dando uma trajetória, dando um caminho, e eu preciso que o meu elefante queira seguir esse caminho também, e aí eu preciso perguntar para o elefante, cara, eu estou querendo fazer isso aqui, mas assim, eu sei que tu deve ter alguns receios em relação a isso, eu sei que talvez você tenha alguns medos, eu sei que talvez você acredite que seja melhor seguir por um outro caminho, que talvez seja mais seguro, e aí, essa é uma conversa que nem sempre é fácil ter, eu poderia também trazer essa conversa como sendo o eu de hoje em dia, e o eu criança, porque o eu criança é bem emocional, e faz essa função de proteção também, mas, legal, vamos ficar aqui nessa ideia de domador e elefante. O que acontece é que essa conversa precisa acontecer para que esse caminho seja alinhado e seja seguido, e talvez essa conversa precise ser feita algumas e algumas e algumas vezes, e esse aqui é um assunto que poderia ser expandido por várias e vários minutos, várias e várias horas, provavelmente, mas eu quero deixar esse vídeo aqui um pouco simples e te dar essa ideia de que existe a mente consciente, existe a mente inconsciente, e você pode, de vez em quando, parar, fazer algumas respirações para ficar um pouco mais tranquilo, para relaxar um pouquinho mais, e começar a ter uma conversa com você mesmo, uma conversa de quais são os medos que eu tenho em relação a essa trajetória que eu quero seguir. Quero ficar rico, legal, mas o que pode estar me impedindo? O que pode estar impedindo esse elefante de querer seguir esse caminho para ficar rico? Talvez esse elefante acredite que toda pessoa que é rica é gananciosa, e aí vai ser muito difícil ele querer seguir aquele caminho e queira realmente ficar rico, porque se lá no fundinho ele acredita que toda pessoa rica é gananciosa, ele vai ser um elefante que não vai seguir as ordens do mestre e do domador. Bom, mas é isso então, eu estou trazendo aqui a introdução a essa ideia de mudanças, de crenças limitantes, de alinhar o domador e o elefante, alinhar a mente consciente e a mente subconsciente. Esse é um assunto, de novo, como eu já expliquei, que deve ser aprofundado. Esse aqui é um vídeo rápido para te trazer essa ideia e para fazer você começar a pensar e daqui a pouco fazer um pouco isso de acalma, relaxa, respira e começa a ter uma conversa entre essas duas mentes. Bom, pessoal, mas é isso então, esse vídeo vai ficando por aqui. Isso aconteceu comigo nessa trajetória de ônibus. Geralmente eu passo entre 30 e 45 minutos no ônibus para vir trabalhar e aí, nesse momento, eu acabei conseguindo entrar nesse estado da mente onde eu consegui ter essa conversa, acabei chorando durante a conversa, acabei conseguindo alinhar isso que o meu consciente queria em relação a gravar vídeos. Esse vídeo aqui, ele está vindo muito mais fluido porque eu fiz essa conversa, porque eu consegui fazer essa conversa e consegui alinhar isso. E a partir de agora, eu vou, de fato, fazer muito vídeo e a minha meta mesmo é conseguir gravar 180 vídeos até o dia 1º de dezembro de 2019. E aí, eu preciso da ajuda massiva desse elefante, que é o meu subconsciente, que tem medos, que tem receios e fazer essa conversa, pegar alguns dos medos deles e dizer, cara, por mais que você tenha esse medo, eu te prometo que eu vou fazer XYZ para que isso não aconteça. Deixa eu tentar dar um exemplo aqui real de como que isso aconteceu. Um dos medos que eu tenho, um dos medos que o meu elefante tem é que eu vou ficar muito focado em negócios, que eu não vou conseguir aproveitar a vida, que eu vou ser infeliz durante o processo. E aí, o meu consciente precisa dizer, cara, não, eu te prometo que durante esse processo, que vai durar seis meses, eu vou te dar alegrias. Eu vou me permitir sair para correr, se é uma coisa que eu gosto. Eu vou me permitir ir numa festa, dançar, se é o que o meu elefante gosta. Por sinal, eu gosto de dançar, o meu elefante gosta de dançar. Eu danço salsa, danço o que mais que eu danço, sertanejo, pagode, até música gauchesca eu danço. E não deveria ser até, porque foi a primeira dança que eu aprendi a dançar mesmo. Foram músicas gauchescas. Sou gaúcho, falo muito tu e eu vou deixar também isso sair um pouco mais para os meus vídeos. Mas é isso, esse vídeo aqui não é para ficar muito grande mesmo, vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa aqui embaixo um comentário, me diz qual que é a sua dúvida em como fazer isso tudo. Deixa aqui comentários e dúvidas, porque eu vou fazer vídeos aonde eu vou responder a dúvidas. Então vai ser o meu quadro do Rafa Responde. Nem sei por que eu estou fazendo isso, mas Rafa Responde, aonde eu respondo as dúvidas de quem está me seguindo e de quem está em uma jornada para conseguir fazer uma transformação na sua vida. É isso então, vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa o comentário, compartilha e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!